Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Visa Infinity Smiles. Será que vale a pena ainda, nos dias de hoje, ter um cartão de uma companhia aérea, no caso como a Smiles? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. O clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem gente, como vocês sabem, eu sou muito fã da Smiles, porque desde quando lançaram o clube da Smiles, a fidelidade da Smiles no Brasil, eu sou cliente deles. Há mais de 17 anos que eu tenho conta com a Smiles, né? E aí eu acompanho a Smiles desde o princípio lá de quando começou a história da Smiles. Eu estava lá bem próximo de quando tudo começou. E a Smiles foi crescendo muito no mercado brasileiro. Hoje a Smiles atinge aí mercados internacionais. E a Smiles, ela é muito forte com as suas parceiras coligadas internacionais, né? Então, hoje você não precisa viajar somente com a Gol, você pode viajar com várias companhias aéreas ligadas a Smiles. Sendo elas, essas aqui que eu estou mostrando para vocês. A Bianca, a America Airlines, Air France, KLM, Aerolines Argentina, Air Canadá, Aeromédico, Copa Airlines, Emirates, a Europa, a Turks Airlines, a TAP, a Korean Air, a South Africa, a Iberia, a Ita, a Britanness, a Etiópia, a Ana Lounge, entre mais de 35 parceiras. Ou seja, tem muito, além de tudo isso que eu falei para vocês, mais de 35 parceiras a mais ainda para você ter em voos com a Smiles no Clube de Fidelidade, tá? Então, o que acontece? Além de eu poder viajar com companhias parceiras, né? Eu tenho algumas regalias com o cartão Visa Infinite da Smiles, né? Porque quem tem um cartão desse, automaticamente junta milhas no Clube de Fidelidade de Smiles. Não tem como você pegar as milhas da Smiles e transferir para uma outra parceira, né? Por exemplo, para Latam, para Azul, não tem como. Então, quem usa um cartão desse sabe que vai juntar milhas Smiles, né? O que pode acontecer é, se você for convidado, sendo um cliente magno, diamante, é transferir as milhas Smiles para a Life Smiles, que é a parceira da Avianca, né? A Fidelidade Avianca, que também participa com várias parceiras renomadas aí para viajar internacional. Então, no contexto normal, você não pode transferir milhas para parceiros de companhias aéreas. Agora, você pode fazer é transferir milhas da Smiles para hotéis, por exemplo, da Rede Ao Acor e Fidelidade Acor. Então, acaba sendo interessante para você juntar milhas Smiles e transferir para Acor. Porém, tem um ágio aí de 6 e 7, tá? Dependendo do clube que você tem aí. Se é clube de fidelidade, 6, fora do clube, 7, tá? Além disso também, tem algumas regalias com o cartão da Smiles Infinite. Por exemplo, acessos ilimitados às salas da Gol em Guarulhos, Terminal 2 Nacional e Internacional, e no Galeão, Rio de Janeiro, Internacional e Nacional. Você e um convidado grátis usando o cartão Infinite Smiles. Além disso também, você tem acesso à sala VIP do Visa Airport Company no Dragon Pass. Porém, depende do banco que emitir o cartão. Santander tem um acesso para cada cartão, Bradesco, dois acessos para cada cartão, e o Banco Brasil, dois acessos para cada cartão. Então, acaba que, dependendo quem é o emissor, vai ter dois ou um acesso. No caso, Santander, um acesso no Dragon Pass. A pontuação dele é bem generosa. Ele chega a 5,5 pontos a cada dólar gasto no dia a dia, se você fizer parte do clube da Smiles, né? Então, quem é cliente do clube acaba tendo uma pontuação turbo aí de 5,5 por dólar gasto nos três bancos, Bradesco, Banco Brasil e Santander. Os pontos do cartão nunca inspiram enquanto estiver ativo o cartão Smiles, tá? Então, usou o cartão, os pontos que vêm do cartão não inspiram, tá? O cartão também te dá acesso à prioridade de embarque. E também, ao contratar o cartão, geralmente, dependendo da campanha que você participa, você pode ganhar até 20 mil milhas de presente ao adquirir o cartão, logicamente pagando as anuidades do cartão que é cobrado, tá? Fora desse contexto, né, do clube de fidelidade estar no turbo, você vai ganhar 3 milhas por dólar gasto e não fizer parte do clube da Smiles, tá certo? E outra situação é que se você for cliente diamante e não fizer parte do clube, também se torna 5,5 pontos, tá? Então, não paga assinatura, mas a diamante também ganha 5,5. Milhas qualificáveis é o seguinte, a cada 10 milhas que caem na conta da Smiles, uma se torna qualificada. Então, usando o cartão, a cada 10 milhas, uma vale qualificada. Qualificar para você pegar o status no clube de fidelidade da Smiles. Começa com o clube Smiles, prata, ouro, diamante e diamante magno. Então, você pode chegar nesses status e ganhar mais benefícios pelo clube de fidelidade, tendo o cartão Smiles. Você também tem o direito de levar, despachar bagagem gratuita, toda vez que viajar com a Smiles mostrando o cartão Infinity, você não paga pela bagagem mostrando o cartão Visa Infinity. Tem prioridade de embarque, tem prioridade nas suas malas ao ser despachadas, né? Então, as malas chegam primeiro para quem tem o cartão Visa Infinity, tá certo? A anuidade do cartão é até 12 de 119 reais. Por que até 12? Porque cada cartão tem a sua anuidade do seu banco. O Bradesco tem uma anuidade, o Banco do Brasil tem a sua e o Santander tem a sua. Então, na média, o valor da anuidade é 119 reais, sugerido pela Smiles. Mas cada banco pode praticar a anuidade que quiser. Por exemplo, o Bradesco, em sala VIP, te dá desconto em cinemas e tal, então ele cobra mais. O Banco do Brasil, a anuidade acho que é a menor de todas. O Banco do Brasil é a anuidade menor e o Santander tem a anuidade semelhante à do Bradesco. Então, você teria essas opções. Mas é até 119 reais a anuidade desses cartões, tá? Podendo ser um pouquinho mais para o Bradesco, um pouquinho para o Santander e menos para o Banco do Brasil. Mas como você sabe que os bancos sempre estão mexendo com a anuidade, fica essa média aí de 119 reais, tá bom? Só para você ilustrar o cartão Infinity. Ele é um cartão contactless e vem com a tecnologia contactless por aproximação. Então, dependendo do banco, tem as carteiras digitais que você pode pagar por aproximação também. E também pontua, né? Caso vocês vão usar ele em carteiras digitais por aproximação, ele vai pontuar, logicamente, as milhas que você está comprando. Ele vai pontuar as milhas que você está comprando naquele estabelecimento por aproximação. Então, tem um problema que você pagar nas carteiras, por exemplo, Samsung, Apple Pay, carteira do Google, pode numa boa, que vai pontuar também, tá bom? Então, isenção de anuidade, eles não têm um programa de isenção em nenhum dos três bancos. Então, teria que negociar com a central de atendimento ou com o seu gerente para poder isentar a anuidade do cartão. De modo geral, ele é um facilitador para quem está querendo buscar o clube de fidelidade da Smiles, podendo chegar ali ao nível prata, ouro, diamante e diamante magno. Ele facilita você chegar nessa condição, porque ele não tem limitador, igual o da Latam, que limita 6 ou 9 mil pontos por ano. Ele não tem limitador de gastos, então, ou seja, você pode gastar aí 100 mil, 200 mil, 300 mil no cartão, que você vai ganhar a cada 10 uma milha qualificável. E a outra forma seria voando com a Gol e suas parceiras, ou assinando o clube da Smiles. Então, de qualquer forma, o cartão é um facilitador para você chegar no clube de fidelidade também da Smiles. Vale a pena? Vale a pena se você chegar aos níveis de fidelidade, e se você realmente é um cliente fiel com a Gol. Por exemplo, se o cliente é diamante, eu tenho direito a uma passagem de cortesia, companhão PES de graça para emitir para o acompanhante. Então, é uma eu compro, a outra eu ganho de graça. E quem é cliente Smiles, se chegar na categoria diamante, também recebe esse benefício, que é a companhão PES da Smiles de presente. E sem contar a sala VIP de graça, ilimitada da Gol, só mostrar o cartão que você tem acesso livre lá. Então, é um cartão bom, tem benefício sim, mas para se complementar os benefícios, é legal que você tenha um status de fidelidade com o clube. Só ter o cartão para ganhar 3 pontos por dólar gasto, eu não vejo tanta vantagem assim se você não pagar a assinatura. Porque o ideal é que você junte milhas para viajar de graça. Então, o cartão é um facilitador nesse sentido para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse conceito do cartão em fim de aqui pelo canal Cartões de Crédito da Renda, nesse vídeo voltado para o Smiles. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então. Guilherme Rodrigues, um grande abraço. Roberto Santos, um grande abraço. Rafael Tec, um grande abraço. E Jorge Biapina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.